E vamos pra mais um videozinho de Dicu, que eu já tava com saudades, gente, eu confesso. E ainda mais de que? Análise. A gente é surtado de análise, então hoje vamos conferir essa daqui pra ver o que que vai dar. Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês, como eu já disse lá no início do vídeo, é uma análise. E é uma análise, nada mais, nada menos, de Dicu aqui pra vocês. Que eu sei que vocês amam de uma maneira, porque a gente é aquilo, né? A gente vai juntando as informações, juntando as informações, juntando, juntando, até a nossa cabeça ficar deste tamanho. Sabe aquele Megaman? Então, a gente fica com a cabeça do Megaman no final do vídeo. Por quê? Porque é tanta informação que entra e não tem como sair depois, porque a gente fica mentalizando as coisas, juntando uma coisa com a outra, que dá umas coisas, tipo assim, a gente fica... Merda! Praticamente é isso. A gente tem que gritar de todo surto que a gente fica com as informações que a gente recebe na análise, né? Então, se você curte o vídeo de análise, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E ativa os sininhos pra não perder vídeos futuros aí pela frente. E a gente sempre coloca aquela meta de 600 likes. E eu vejo que vocês estão gostando ainda mais de análise, porque a análise bate assim os likes e eu fico passado. Então deixa o likezinho aí, que ajuda demais a gente. E agora bora entender, porque é tipo assim, a pessoa vai e me coloca o quê? Dicu Análise 2021. Aí a gente já fica, a gente já tem um pouco de ansiedade. E a gente não vê o título, o que que vai acontecer, a gente morra infartado depois, não sabe por quê, né? Então bora lá. E o canal que a gente tá trazendo aí é o canal de Kim Dicu. Eu acho que eu já trouxe vídeo desse canal aqui, por quê? Porque já tá assim... Cadê a setinha? Achei. Eu perco a setinha, se eu tô com um beijinho na vista, né, gente? Fazer o quê? Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal dela. Deixa o sininho aqui ativado e deixa o likezinho aqui, porque é Dicu, né, gente? Então se você tem ela de cuca, tem que deixar o likezinho aí pra dar aquela fortalecida sempre. E agora ela já começou Oi, Meus Anjinhos. Quando começa carinhosa assim, a chuapada na fuça vai dar até o final desse vídeo. Você vai ver só. Oi, Meus Anjinhos. Hum... Ai, Jesus. Hoje irei fazendo uma análise com minhas opiniões. Então ninguém é obrigado a concordar comigo, ok? Ok, gata. Isso é com base no que a imagem nos passa. Chega de enrolação e vamos lá. Let's go. Pessoal, eu não sei se mais alguém notou essas coisas, mas é bem claro que alguém note isso de alguma forma, porque ficou muito nítido. Ai, Jesus. Fala, menino. O que é logo? O que é? Minhas periquita já tá aqui, gritando. Bom, eu estou falando do suposto ciúme de Jimin. Aqui nessa cena, uma menina entra e ambos os membros se levantam para a praudir ela. Olha pra Jungkook e a mãozinha na boca. De certo, Jimin olha pra Jungkook só pra saber sua reação contra a menina. Hum... É, o Jungkook ali ficou sentadinho e falou, ó… Não vou levantar porque eu tô com as pernas bamba por causa dessa menina, né. Enquanto a menina dançava, Jimin teve uma movimentação o tanto que estranha. Vocês vejam. Tá, o Jimin até se afastou um pouquinho, né, pra falar assim, calma, eu tenho alergia. Ele tava com as mãos juntas o tempo todo, o que pode significar impaciência. E, gente, leva na brincadeira tudo que eu falar aqui, tá bom? Leva assim pro coraçãozinho, não, porque faz mal. Tem que avisar porque senão, né, já vem cair em cima de mim. Impaciência, por quê? Talvez por querer que Jungkook ficasse junto com ele ali. Talvez sim. Porque o Jungkook ficou sentadinho ali na dele. Ele é só apreciando a paisagem. Cara, assim, olha. Geralmente, o ciúme tenta controlar seu parceiro em vários aspectos. Pera, eu li o ciúme, mas é o ciumento. Geralmente, o ciumento tenta controlar seu parceiro em verdade, em verdade. Olha, acontece isso mesmo. Deixa quieto. Tanto que ele queria que Jungkook percebesse o seu afastamento. Nossa senhora, a gente sabe isso. A gente sabe... Nossa, eu tô me vendo. Eu tô me vendo agora nessa situação aqui. Não vou nem falar o porquê, mas vocês já devem ter entendido, né? Bom, Jungkook, de certo modo, já havia percebido. Tanto que ele não fez esforço nenhum para achar Jimin. Meio que falou assim, ah, tá ali atrás, pode ficar ali. Depois eu olho, deixa eu ver a belezura aqui primeiro na frente. E depois eu vou lá atrás, dar uma conferida. Aí o Jimin falou assim, glória que você veio aqui pra trás. E Jungkook, sem mais e sem menos, ao virar para o Jimin, foi até ele. Eu acho que ele já havia entendido o recado, lógico. Eles não haviam entendido o recado, meu amor. Tá vendo aquela terra que tá ali no chão? Você vai ver a terrinha que tá no chão ali. Tá... Tem uma terra ali no chão. Ele ia pegar aquela terra e ia fazer o Jungkook engolir todos os buracos possíveis do corpo dele. Dá pra ver até o ar aliviado do Jimin. As pernas já estavam a bamba de nervosismo, né? Porque o ciúme já estava atacado. Olha lá. O ombro dele tava tão seio, depois ele faz assim. Dá até uma... parece uma gelatina. E o Jungkook na maior... Ah, o quê? Ah, o gazarra. Ah, tá. O gazarra lá atrás. Nossa, a palavra tem muito tempo que eu não escuto. Nem leio. Olha lá. Tudo pulando, igual um cabretinho. Parece que viu o... Ai, ainda bem que eu não falei, meu Deus. Ai, gente, calma. Não precisa de saber. Não vem ao caso. Só esses dois mesmo. É, só esses dois mesmo. Eu ia ser cancelado. Mas não foi o suficiente para que não ficasse com ciúmes. Jimin ainda estava desconfiado. É, meu amor. Quando o Jimin fica desconfiado. Nada tira da cabeça dele. Aqui, claramente, ele demonstra que não quer que o Jungkook saia de lá. Ele vai passar uma corda no meio da cintura. Jimin presenciou que o Jungkook estava atrás. Achou atrás. Atrás dele. E esse movimento serviu para afastá-lo mais. Ah, não. Jimin presenciou... O que eu li, gente? Eu não sei muito bem o que eu li, não. Mas eu acho que eu não li o que eu senti, não. Que agora eu entendi. Jimin presenciou que o Jungkook estava atrás dele. Achou atrás. Não entendi a outra ideia. E esse movimento serviu para afastá-lo mais. O gesto das mãos fechadas indicam irritação, zanga... Zanga? Zanga? Eita, gente. Não é zangado, não? O nervosismo. Tá tudo certo. Em comparação com os outros membros, Jimin não estava tão agitado quanto eles. É verdade. A gente dá... Dá para sentir de longe, gente. Dá para sentir... Ó. A mãozinha. Gesso de esfregar as mãos. Impaciência. Ou vontade de socar a cara de um... Brincadeira. É, gata. O Jimin está assim. Jimin repara no Jungkook e percebe que a sua atenção... A atenção de Jungkook está totalmente voltada para a menina. Eu estou vendo ele pegar essa menina e jogar lá para o espaço sideral. Só fazer o estilingue com ela. Olha. Ele já olhou de novo. Tá tipo assim. E tudo que eu vou arrumar... Pro Jungkook, compre essa atenção em mim. Nada, né? Porque agora que o Jungkook compre essa atenção em uma coisa, meu amor, para tirar a visão dele é difícil. Claro, o Jimin não ficou muito feliz com aquilo. E o que pode nos dizer isso é a sua posição dos lábios. Nossa, a gente percebeu até as posições dos lábios. Ah, não. Tô louca. Apertar... Ah, tá. Apertar os lábios pode sinalizar oposição ou discórdia não dita. É verdade, gata. Ó, fazer o serra. Hum, vou socar a cara dele. Criando a atenção do Jungkook. E a gente percebe que o Jimin assim é um pouquinho… Como é que fala quando a gente não tem… É um pouquinho… Um pouquinho… Um pouquinho… Um pouquinho… Que, gente, que eu esqueci a palavra. Um pouquinho… Ah, não vem ao caso a palavra agora que eu já esqueci. Mas tipo assim, ele quer um carinho, sabe? Um pouco eu esqueci a palavra. Já era. Não posso tentar lembrar porque aí eu esqueço mais coisa ainda. Nesse run, os membros tinham que segurar na mão do outro ao seu lado e dizer coisas bonitas. Eita, lá vem. Lá vem lá o… A declaração de amor. Tá, não entendemos nada. Tá tudo certo. Bom, é aí que o jogo vira… É, tá. É aí que o jogo vira… Eu tento ler o negócio. Serenão, serenão, stop, stop, stop… Iiiiixi! Ó! A gata aqui atrás saindo. Hahaha! Ficou puta! Incomodada! Hum… Ele virou na parede. Eu olhei pra socar a parede, mas falou assim… Vou quebrar a minha mão. Então não vou socar a parede. Vou respirar mais um pouquinho aqui, que talvez eu soque as costas de um. Talvez. Deixo um descadeirado assim… Vez do Jimin falar as suas belas palavras. E o Jungkook… Hum… Você sentiu? Você sentiu que o Jimin tava ali um pouco apreensivo no que ele ia falar? Porque se ele falasse alguma coisa ali, o Jungkook podia virar lá do outro lado e tacar um tuco. Eu acho que ele ia tacar o Tae Han na cara do Jimin. Eita nóis! Ó! Ó! Eu tô só assim… O que que a gente tá falando? A gente só percebe os momentos, gente. Porque coreano a gente não entende. A gente fica com Deus nesse momento, né? Um com ciúmes do outro. É muito fofo. Contar no congresso, gente, né? Vamos falar assim, na verdade. E nesse ranking, ambos ficaram voltados um para o outro. Alguém me explica o que que eles acabaram de falar que eu só entendi esse… Meu Deus! É mesmo! E isso foi praticamente o Run inteiro. Gente, eu só entendi eles gritando. Literalmente. Eita! Agora pegou! Agora segurou na golinha do Gogó, jogou na parede e chamou de lagartixa, hein? A lagartixa! Gente, foi só a lagartixa branca na parede. Aquelas que você vê aí tudo que tem dentro da barriga dela. Ué, é todo belizinho! Eu amo quando o Jimmy fica todo assim, fazendo essas palhaçadas dele. Eita! Eita! Sabe, né, gente? Quando o Joku faz isso daqui… É… A pose! Amei! Olha, a olhadinha assim, meio Aquela olhadinha meio, opa, não tô vendo Mas no final tá só apreciando Eita, nós Que sustância Aquela carne de primeira Ai, eles ficam, gente Eles ficam muito felizes perto do outro Tipo, meio que não existe mais ninguém Em volta dele, só existe os dois ali E ninguém mais Quem já brincou com isso, gente? Cama de gato que se chama isso Isso daí, vamos lá, nos comentários Como se chama essa brincadeira Essa brincadeira aqui é muito antiga É lá da idade da minha avó Não que ela seja tão, assim, jurássica, né Mas, ela que me ensinou Essa brincadeira aí do barbante Que é cama de gato Que no final sempre dá a mesma coisa E a gente fica no loop infinito É isso daí mesmo Como é que chama isso na cidade de vocês? Comenta aí embaixo Pra ver se é a mesma coisa Na cidade dos outros amiguinhos nossos Aqui do canal Da nossa família Eu tô passado Eu acho É, porque não fica assim A minha cama de gato, não Eu ia falar que é igual Mas É É, é mesmo É assim que fica mesmo Só que eles fazem diferente Nossa, gente É isso mesmo É uma complicação Que vocês não têm ideia E quando embola nos dedinhos É uma dificuldade E eles tão só no mundinho deles ali, ó Na caminha de gato Pra esses os dois a deitar nela Olha a olhada Tipo assim Eu consegui O que eu ganho com isso? Um joinha mesmo Só um joinha Tá ótimo Morra, Yasmin Não olha assim pra mim, não Ainda o Jokun do lado ali Olhando assim Eita, loirinha assim ainda Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Até gaguejei Tem até aquela gaguejada básica A gente percebeu Que o J-Hope Não tá querendo estar aqui Nem um pouco de minuto Todo mundo ali Eita, nós Vamos colocar uma mão aqui Uma na outra Vamos falar BTS E jogar pra cima O J-Hope tá só eu Nos lugares que eu não gosto Só a buceleação Quase engolindo as pessoas Com a boca aberta Ele ou não, né Jesus amado Aquela mãozinha Tipo assim Vamos soltar a mão dele Deixa só minha mão Com a dele aqui no meio Tá tudo bom Agora acordou pra vida O J-Hope Olha, gente Ai, a conectividade deles Tem uma conexão Meio diferenciada Entendeu o que eu falei? Então Nossa Olha, o Jungkook Aqui foi mais seco Que farofa Descendo pela guela Sem a saliva Porque Jesus amado O Jimin foi numa Ai, eu vou te ab... Vocês sentiram isso? Que tipo assim Ele ia Ah, eu vou te abraçar Todo feliz Jungkook Sai Meio que faltou falar assim Sai Só assim Porque, gente Jungkook Vamos jogar Vamos jogar uma agulha nele, gente Vamos jogar assim Porque tá difícil E as Maria Fifi A cara de mim Cara de quê? Cara de quem tá gostando Cara de quem tá... Mas também A fofoqueira Da janela, né Ai, eu lembro Desse dia Que ele deu Foi um berro No ouvido dele Acho que depois disso Ele precisou De um aparelho auditivo Assim, por uma semana Só Só assim Ai, só dando as mãos Meu, meu surto, gente É assim a vida Fazer o... Eita, nós É aquilo Eu falo O Jungkook Às vezes Ele tenta ser fofo Ele tenta fazer carinho Mas eu acho que ele quis arrancar mesmo É que a... Como é que é o nome disso daqui, gente? Que desce do cérebro pra coluna A coluna cervical Queria arrancar aquilo ali Com as mãos mesmo Porque, olha Ele pegou de um jeito Que se aperta mais um pouquinho Mais forte O Jimin cai desmaiado Olha Ó Bateu o tuco Não tem pescoço mais A girafa ficou sem pescoço Aí, nesse momento Ai, esse sorriso, gente Olha lá Ele tem que dar aquela sorrida... Sorrida... Sorrisada Não dá pra fazer trava E aquela apertada, né? Ah lá, tá Viu a diferença? Sabe distinguir? O Jungkook pega No pescocinho da galinha mesmo E aperta O Jimin, não O Jimin já faz com carinho Tô delicado É todo assim Fofinho Agora o Jungkook Assim, a delicadeza Foi, ó Beijo Tchau Delicadeza não tem Ai, agora eu sou... Eita, engravatou Engravatou ali E o dedinho tá só Abre e fecha Abre e fecha Pra não abrir e fechar Na cara de... Pra abrir e não fechar Na cara do Tae Ué, coceirinha na sobrancelha Aquela capa de leve, né? Que você tira assim Sem que... Ai Não cresce mais O Tae passou em cima Por Jimin Assim pela perna Não vai crescer mais Agora aqui é o Jungkook Falando assim Glória Que esse menino Saiu de perder Brincadeira É Ai, começou os olhares Não dá Com os... Olha esse sorrisinho Esse sorrisinho Quando um olha pro outro Me mata por dentro Que vocês não tem noção Dá até um hipio Um hip bom O Tae tá só aqui Vai pra frente Vai Olha ali Tá vendo a câmera Esquece do Jimin um pouco Ó Deu aquela inclinadinha Quer ver? Ó A inclinadinha É Gata Vocês sabem, né? Que a gente se inclina Pro lado da pessoa Que a gente o quê? É isso aí mesmo Aceita ou suta Ai, amei Meu samurai Ai Meu samurai Nossa Esse clipe foi tão maravilhoso A gente já reagiu aqui no canal Olha que lugar, gente Parece até um filme Um filme assim De elfo, sabe? No meio da floresta Eita Que agarrou Agora que eu percebi Na frente da câmera é tudo Você tá passada? Ó Deu até aquela Pra um lado e pro outro Sabe quem é esse casal? Eu não sei se vocês já viram Aquele casal Que tomam naqueles Negócios de Não é samba, né? Porque é umas músicas Assim, mais lentinhas Aquelas festas de tio Sabe? Ai, gente Não me maltratem Mas Ai, é Eu tô falando a verdade Que aí o boy Vem atrás da girl Assim, ó O homem vem atrás da menina Segurando a barriguinha Assim, parece Até a muleta grávida Assim, segurando a barriga Pra um lado Ai, desculpa Foi mais forte que eu Pra poder ficar quieto Tô tipo, fanato Acabou Ai, eu quero mais E, gente Essa análise foi o quê? Uma análise de mostrar O quão ciúme Um tem do outro, né? Quando é o Jungkook Com ciúme do Jimin A gente vê que o Jungkook Ele fica possuído Pelo ritmo ragatanga Que desce a ruge Nele ali Só falta dançar o acerehê A berrê ali Com a mão na cara de um Porque o Jungkook É aquele que sente demais Mas quando ele faz o contrário Ele nem liga Ele ama De um jeito Que o Jimin Coitado Já tava ali mostrando As garra pra juntar Naquela menina E falar Some daqui, menina Sai Que eu que vou dançar Aqui na frente agora Pra ver se eu chamar atenção Um pouquinho do Jungkook Porque o Jungkook Tava babando literalmente Pela menina ali no início E também depois O quê que aconteceu Mostrou os momentos ali Do Gente A gente tem que reparar É nas feições É no jeito Nos trejeitos ali Das pessoas Pra gente entender O que que tá acontecendo Se você parar Pra perceber isso Você vai entender Tudo que a pessoa Tá sentindo Sem ela falar pra você Sabe Eu já Com esses estudos Que eu tô É praticamente os estudos Né gente Que a gente tem aqui E o vídeo já tá lá Olha 22 minutos Resumindo Foi uma ciumeira braba Os trejeitos ali De nervosismo Que eles estavam De ciúmes Que a gente ama De ver A gente ama De analisar Que a gente leva Pra nossa vida E depois a gente usa Isso Na vida pessoal mesmo Eu vejo Às vezes o Tucci Quando mexe assim Os dedos Os dedos dele Faz uns negócios Uma respiração Assim mais profunda A gente já fala Opa Eu vi isso Naquele vídeo ali Então quer dizer Que ele tá com isso daqui E é isso gente A gente leva Pra vida inteira Mas espero muito Que você tenha gostado Do vídeo Muito obrigado Por sua companhia Lembrando Que às 18 horas Às 21 horas Tem vídeo aqui pra vocês Então conto com todos vocês Nesses horários Tá bom Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo Tchau Fui